Por que o governo está mexendo nos impostos que você paga? E por que isso é tão importante para o país? Aqui no YouTube não se fala de mais nada. O assunto virou a reforma tributária. No Twitter, reforma tributária. No Instagram, reforma tributária. Você liga a televisão e reforma tributária. Você sempre acha que vai melhorar, né? Reforma vai melhorar. E aí quando você finalmente chega lá, você vê que não era nada do que você pensou. Os impostos realmente mudaram. O Brasil antes já era um dos países do mundo que mais cobra impostos. Sobre as empresas, por exemplo, o Brasil está em segundo lugar. É o segundo país do mundo que mais cobra impostos sobre as empresas. E agora vai mudar. Impostos sobre serviços que antes eram 5% em média vão passar para 25%. Daniel, meu Deus, o que mudou? O que mais mudou foram os impostos sobre consumo. Claro, isso aí mudou. E dentro dos impostos sobre consumo está tudo. Tudo que você compra, de bens a serviços. Isso é bom ou ruim? Hora de mostrar os dois lados da moeda. Dos novos impostos que nós vamos pagar. Hora de mostrar o que você não viu. O que a televisão, o Twitter e até o YouTube não contou para você. Hora de mostrar as mudanças de última hora no texto. A criação de um novo imposto que ninguém te falou. A substituição de 5 impostos por 1 imposto. A reforma que antes era a salvação dos pobres. E depois virou cavalo de Troia. Depois que a reforma foi aprovada, inclusive, a notícia veio. Brasil terá o maior imposto sobre o consumo do mundo. O que antes era um dos maiores. Virou ao maior. Por quê? Outra coisa. O governo liberou 2,1 bilhão em emendas num dia. E no outro dia, liberou mais. 5,4 bilhão. Foi recorde no primeiro dia e recorde no segundo dia. Recorde atrás de recorde. O governo nunca liberou tanto dinheiro de uma vez só para deputados. Se a reforma era tão boa, se ia ajudar tanta gente. Se ela é tão interessante para nós. Por que isso tudo teve que acontecer? Por que antes era a reforma dos pobres, depois virou cavalo de Troia? O que realmente é a reforma tributária? Que outro imposto é esse que veio para substituir os antigos? O IVA. O imposto que nem chegou ainda. E já está sendo noticiado como o maior imposto do mundo. Hoje nós vamos analisar tudo. Nós vamos ver desde o que mudou até consultar os estudos, as notícias, os acontecimentos, os documentos, textos que não foram passados e notícias que nem foram mostradas. Nós vamos mostrar até como é que foi essa aprovação. E te contar tudo que você ainda não sabe. Hoje nós vamos ver a história não contada da reforma tributária. Ah, e os sonhos. Cada pessoa no mundo tem o seu. Sonhos de vários tamanhos, cores, tipos, lugares, pessoas, todo sonho é diferente. Mas todo sonho tem uma coisa em comum. Todos têm um preço. Pode ser tempo, esforço, dedicação, sacrifício. Mas na maioria das vezes não vai ser. A maioria dos sonhos tem quase o mesmo preço. O dinheiro. E se você decidiu sonhar, o governo decidiu que ele vai ganhar em cima do seu sonho. Seu sonho é um carro? Beleza. Vamos contar para você como é que estão os impostos hoje sobre os carros. Para ter o seu próprio carro, você decide financiar. Qual vai ser o preço? Simples. Três carros. Um, claro, é seu. Mas antes de ter o seu, um carro é do banco. Você paga ele através dos juros. E um carro é do governo. Você paga ele através dos impostos. Ah, seu carro é nacional? 30% é 48,6% do valor que você pagou. Foi para o governo em forma de imposto. E os carros importados? Por exemplo, o Corvette que eu comprei no ano passado ainda. Ah, no Corvette foi melhor. 60,6% até 78,6% saíram do seu bolso, do meu bolso. E foram para o bolso do governo em forma de imposto. Nada mais justo. Quem tem mais dinheiro, quem tem carros mais caros, paga mais impostos. Você achou mesmo que ia parar por aí? Não para não. Isso era como os impostos eram cobrados. E agora nós temos uma nova forma de cobrar impostos. Nós temos a reforma tributária. Noticiada para vocês como a reforma que beneficia o pobre. A reforma com cashback, diminuição de impostos, ajuda, contribuição. Finalmente o Brasil vai crescer. Os ricos vão pagar mais e os pobres vão pagar menos. Será mesmo? Vamos ver tudo que realmente mudou. Primeira coisa importante, tá? Não se desespere porque a sua vida não vai mudar hoje. Tudo isso que eles estão discutindo, aprovando e que eu estou falando aqui, só vai entrar em vigor a partir de 2026. Quando entrar em vigor a alíquota é baixinha, mas depois o bicho vai pegar e lá para 2030 vai realmente mudar tudo. E o que vai mudar? Primeiro, os impostos sob consumo mudaram. Tudo que você consome tem impostos, claro. Tudo que você pode comprar ou contratar, sendo um bem ou um serviço, tem imposto em cima. Na verdade são cinco impostos que tem em cima. E a primeira mudança é isso. Esses cinco impostos que tem em cima viraram um imposto só, que vai ser dividido em duas partes. Uma parte é do governo federal e a outra parte é de estados e municípios. Cinco impostos sob consumo se tornaram um imposto. Simplificando para você. Hoje existe ICMS e ISS. Esses dois impostos viraram IBS. Nós também temos IPI, PIS e CONFINS. Esses três impostos viraram CBS. Então dois viraram um e três viraram um. Esses dois viraram IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. E ele se soma ao outro, o CBS, Contribuição Sobre Bens e Serviços. Esses dois juntos se unem, fazem uma fusão e eles formam o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. Esse IVA, inclusive, é cobrado em vários países. Mais de 170 países cobram o IVA. O Brasil também decidiu cobrar. Simplificou. Em vez de cobrar um monte, vai cobrar um só, vai cobrar o IVA. Que lindo. Qual que é o problema nisso? O primeiro problema vem agora. Quando eles decidiram fazer a reforma, tinha um pacto. Tinha uma promessa. Uma regra que tinha que ser seguida. Independente da mudança, o valor efetivo, a porcentagem que nós pagamos de verdade de imposto, não pode aumentar. Não iria aumentar. Aí você pega essa promessa e soma ela com a promessa de reduzir ou zerar os impostos sobre medicamentos, cesta básica, diminuir impostos da saúde, educação, transporte público, coletivo. Pronto. Receita pronta e toda a imprensa começou a noticiar que a reforma era a reforma para beneficiar o pobre. Com esse tanto de notícia falando bem da reforma, ela rapidamente foi para a Câmara. Rapidamente ela ganhou força para ser votada. Maravilha. Agora na hora de votar, aos 45 do segundo tempo, faltando 20 minutos para a votação, o que eles fazem? Mudam o texto. Como é que é? Que beleza, né? Mas o que eles mudaram? Essa mudança de última hora aí, ela recebeu um apelido carinhoso. Ela foi chamada carinhosamente de Cavalo de Troia. Composta por 34 páginas. Basicamente ela dá mais poder para prefeitos e governadores para que eles consigam, depois de ser aprovada, criar mais um novo imposto. Cada estado vai decidir se ele vai criar mais um imposto ou não. Já sabe o que eles vão criar, né? Só que nada é de graça nessa vida. Como é interesse do governo arrecadar mais dinheiro para que eles possam gastar mais, vocês sabem como é que funciona a política no Brasil, né? Quer arrecadar mais dinheiro do povo? Simples. Libera mais dinheiro aqui para nós. Que a gente aprova para o senhor. Primeiro dia, o governo liberou 2,1 bilhão em emendas. Maior valor liberado desde o início do governo. Segundo dia, hora de bater o recorde de novo. Hora de garantir a aprovação. E para isso foram liberados 5,4 bilhões em emendas. Engole o choro e faz o L. Ai, que lindo. Coisa maravilhosa. Dinheiro, né? Dinheiro caindo do céu. Choveu dinheiro no Congresso. Se tá chovendo dinheiro, como é que não vai aprovar? Foi aprovada. E agora eu vou te contar como que essa reforma realmente vai refletir no seu bolso. E como que eles quebraram a promessa de não aumentar os impostos. Tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado em estudos e notícias, tá? Vamos lá. Daniel, por que que eles quebraram a promessa? Para saber por que que eles quebraram a promessa de não aumentar os impostos, você tem que saber quanto que você paga de impostos agora e quanto que você vai pagar no futuro. Com a mudança aprovada. Então, começando pelo quanto nós pagamos de impostos hoje. Para simplificar tudo, em vez de ficar falando porcentagem e não sei o que, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em dias. Hoje, dos 365 dias que um brasileiro trabalha no ano, 147 dias de trabalho são somente para pagar impostos. Por exemplo, tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 de julho de 2023. Já passaram 190 dias dos 365 dias que um ano tem. Durante 147 dias, vai trabalhar demais. E não vai ver nada. Porque 147 é o número de dias que um brasileiro tem que trabalhar só para pagar os impostos que são cobrados sobre tudo que ele consome. E aí, você já sabe, né? Você trabalhou 147 a pagar, 190, sobrou 43 dias, né? De resultado, notícia boa. Notícia ruim. O resto do seu ano foi para o governo. 40 dias só é seu. Notícia piora ainda. O resto do ano é seu, mas o ano tá acabando, né? Faz vale, filha da... E como tudo que é ruim ainda pode piorar, se o imposto que você e eu pagamos hoje já é alto, provavelmente ele vai aumentar mais ainda com a reforma tributária. Como assim, Daniel? Relembrando, cinco impostos vão ser unificados em um só imposto, o IVA. Dentro desse imposto, uma parte é do governo e outra parte é de estados e municípios. Só que tinha uma coisa que ninguém tava falando. Ninguém conseguia dizer qual que ia ser a porcentagem real de um imposto que nós iríamos pagar. Beleza, é só um imposto? É só uma porcentagem? Mas qual vai ser a porcentagem que vai substituir todas as outras porcentagens? 24. Acertou, miserável. O primeiro estudo que conseguiu falar isso apontava que o valor ia ser de 25%. E se realmente fosse 25% sobre tudo que você consome, o nosso lindo Brasil seria o quarto país do mundo que mais cobra impostos sobre o consumo. Que lindo quarto lugar. Nada que a gente já não esteja acostumado, o Brasil já é o segundo país que mais cobra impostos sobre empresas, quarto lugar como país que mais cobra impostos de quem é pobre, normal. Mas pensa bem, de 170 países que cobram IVA, e o nosso Brasil ia se contentar mesmo em ser só o quarto país do mundo que mais cobra impostos sobre tudo que o povo consome, principalmente o pobre? Não. Claro que não. De última hora, quando o texto tava prestes a ser aprovado, algumas mudanças são incluídas, faltando 20 minutos pra votação. E a perspectiva agora é que o valor de imposto seja ainda mais alto. Porra do porco! Porra do porco! Notícia! IVA poderá ser um dos maiores do mundo. Segunda parte da notícia. Levantamento apontou que a taxa pode até superar a praticada na Hungria de 27%. Claro que na Hungria a expectativa de vida é outra, a segurança é outra, a saúde é outra, a vida lá é muito melhor. E eles pagam menos que a gente, porque vai superar a Hungria. O levantamento feito pelo bichar advogados, com base em dados de países membros, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE aponta que a alíquota do IVA deverá se aproximar à praticada na Hungria, que tem taxa de 27%, a maior entre todos os países da OCDE. Se aproximar? Cara, no Brasil que eu conheço não se aproxima. O Brasil que eu conheço vence. Quando o assunto é imposto, ele vence. Ele tem que cobrar mais que todo mundo. E finalmente apareceu uma nova resposta baseada em estudos. Na matéria do jornal O Globo, o advogado comenta, os estudos apontam uma alíquota efetiva de 29,1%. É o quê? Agora sim. Esse aí é o Brasil que eu conheço. Primeiríssimo lugar. E esse é o problema. Prometeram que não ia haver aumento efetivo de impostos. E os estudos estão mostrando que nós vamos ter sim aumento de impostos, sob tudo que os brasileiros consomem. Preste atenção nessa notícia que saiu no Correio Brasiliense. Carga tributária, ou seja, os impostos. Os impostos vão subir com a reforma tributária. O diretor do banco, o Goldman Sachs, um banco que eu já falei que várias vezes, que é muito inteligente e várias vezes acertou sobre o que iria acontecer no Brasil, esse diretor falou assim, ó. As regras da reforma só vão funcionar se houver aumento da arrecadação. Ele também falou que a alíquota tem que ser salgada, senão não vai funcionar. Esse é o primeiro problema. Prometeu que não ia aumentar. Não aumentou não, colocou em primeiro lugar. Nem era primeiro antes. O segundo problema é que eles aumentaram a carga tributária também sobre serviços, que tinha uma carga baixa. Então vários serviços que você contrata, que nós contratamos, pagavam em média 5%. Agora todo mundo vai pagar 25%. Não tem desculpa. E o terceiro problema, aí é uma coisa que não foi mudada. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais cobra impostos em cima de empresas. E isso não mudou. Continua assim. Ai, Daniel, mas por que o terceiro ponto, cobrar impostos sobre empresas, é um problema? E outra coisa, por que esses dois outros pontos são um problema? E se são de verdade, como que resolvem? É isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, vamos analisar quem que tá decidindo. Como que são os políticos que tão decidindo o que você vai pagar? O que que eles querem? Vamos entender o Congresso. O Congresso hoje é dividido em três partes. Liberal, socialista e centrão. Liberal. Esse grupo aí é pequenininho, menor de todos, e ele é contra a criação e aumento de impostos. Liberais querem menos impostos, menos Estado, menos poder pro Estado, menos interferência, menos estatais, não querem estatais. O nome já diz, liberais. Do outro lado, tem um grupo que é um pouco maior, mas também é pequeno, que são os socialistas. Os socialistas são contrários aos liberais. Eles querem mais Estado, mais impostos, mais intervenção, mais estatais, só estatais, mais cobrança, principalmente cobrança em cima de quem tem mais. Porque assim, eles vão ter poder e vão ter muito mais dinheiro pra gastar mais. Aí vem o terceiro grupo. Esse grupo aí é gigantesco, é o maior grupo de todos. O centrão. O centrão não tem ideologia política nenhuma. Ele não tá nem aí. Nem politizado ele é. O centrão simplesmente age segundo os próprios interesses. E como um político consegue satisfazer os próprios interesses? Tendo mais dinheiro. Se o político tiver mais dinheiro, ele pode gastar mais, ele pode receber salários maiores, ele tem mais poder, mais influência, tendo um Estado maior. E como se faz isso? Cobrando mais impostos. Então hoje, dentro do grupo que forma o Congresso hoje, dentro do grupo que decidiu quantos impostos você vai pagar, a maioria quer aumentar o tanto de impostos que a população paga. Pro Estado receber mais e pra eles terem mais dinheiro. Daniel, mas isso não tá errado? A maioria do Congresso não é da direita e do centro? Sim, é verdade. Mas só porque é de direita não quer dizer que é liberal, tá? A maioria dos políticos lá hoje não são liberais. Mas a maioria quer mais impostos, mais Estado, mais dinheiro, mais poder e mais influência. Por isso que libera 7,5 bilhões com toda essa facilidade do mundo, assim, ó. Por quê? O governo sabe que se ele mandar mais dinheiro, vai voltar mais dinheiro, ele vai arrecadar mais se eles aprovarem. Enquanto houver discussão sobre impostos dentro desse Congresso eleito hoje, se lembra? A maioria que tá lá dentro, quase todo mundo, segue a ideia de um Estado maior, mais impostos, mais influência e mais poder. Esse é o primeiro problema que causou todos os outros problemas. O segundo, quem realmente vai pagar a conta? Porque eles deram um recado aqui que quem vai pagar são os ricos, né? Que agora até o jatinho vai pagar imposto. Antes não pagava. Gente, isso aí é cortina de fumaça. Pra você pensar que o rico vai realmente pagar, só que o rico não vai fazer diferença nenhuma. Pessoas físicas que têm jato agora vão ter que pagar, sim, impostos e PVA. Mas pessoas jurídicas que têm jato não precisam pagar. Então o rico faz o quê? Pega o jato dele, tira da pessoa física, põe no nome da empresa. Pronto, não paga. Todas as mudanças que eles fizeram para os mais ricos podem ser contornadas facilmente. Agora, sabe qual mudança que não pode ser contornada por ninguém? Ninguém consegue fugir dela, nem o rico, nem a classe média, nem os mais pobres. Ninguém consegue fugir do imposto sobre o consumo. Mas, Daniel, o rico paga, a classe média paga, todo mundo paga. Por que você está falando que isso vai prejudicar o mais pobre? Por um simples motivo. A reforma tributária prejudica os pobres porque ela foca em aumentar os impostos sobre consumo, certo? O rico não gasta o salário dele inteiro com consumo, não. O dinheiro que o rico recebe, só a pequena parte desse dinheiro vai para consumo. A maior parte do dinheiro que os ricos recebem viram investimento. Ou viram patrimônio, imóveis, aplicações, renda fixa, renda variável, debêntures, não vira consumo. Mas, uma pequena parte do dinheiro que ele recebe, essa sim vira consumo. Classe média. Classe média, claro, uma parte maior vira consumo. Mas a classe média também não gasta tudo com consumo. E a classe mais pobre? A classe mais pobre, por outro lado, gasta 80%, 90% de todo o dinheiro deles com consumo. Às vezes, gastam tudo 100% com consumo. E, às vezes, o dinheiro que eles recebem não dá para consumir tudo que eles precisam. E aí, no Brasil, você pega o Brasil. O Brasil já é um país que tem um imposto caríssimo sobre o consumo. Aí, você pega o que já é caro e aumenta. De um dos países que mais cobra imposto sobre o consumo, você pega o Brasil e coloca ele em primeiro lugar, transformando ele no país que mais cobra imposto sobre o consumo do mundo. Isso aí é um recado para o mais pobre. Porque essa mudança faz diferença de verdade para eles. O dinheiro deles vai valer menos. Por quê? Porque tudo que eles consomem vai ter aumento de imposto. Ah, Daniel, mas você é contra a reforma tributária? Eu não sou contra. Essa reforma tem pontos positivos, ótimos. Um deles, simplificou. A reforma trouxe simplificação. Trocou vários impostos por um só. Eu sou a favor de simplificação. Também sou a favor de impostos. Impostos são bons, são importantes, fundamentais para a sociedade. Os impostos viram saúde, educação, infraestrutura, segurança. O imposto foi feito para melhorar a vida das pessoas. Mas tem uma maneira melhor de reformar a tributação. Tem uma maneira melhor de reformar o jeito que o Brasil cobra imposto. Sem precisar montar em cima do pobre e das pessoas mais necessitadas. Como se faz isso, Daniel? Cobrando impostos da mesma maneira que os países desenvolvidos cobram. E quando você olha para a gestão dos países mais desenvolvidos do mundo, aí você entende que se o Brasil quiser melhorar, tem que mudar. Qual que é a principal diferença, Daniel? Entre a maneira que o Brasil cobra impostos e a maneira que os países desenvolvidos cobram impostos. Duas. Primeiro, os impostos sobre as empresas. E segundo, a cobrança de impostos é sobre a renda e não sobre o consumo. E como que resolve esses problemas? Vamos no primeiro. Imposto sobre empresas. Notícia. Imposto sobre empresas no Brasil é maior do que de todos os países desenvolvidos. O Brasil está em segundo lugar como o segundo país que mais tributa empresas no mundo inteiro. Qual que é o problema? Mais imposto. Não é assim. Se a tributação é alta, uma alta tributação gera falta de caixa. Falta de caixa gera falta de investimento, que gera uma queda dos empregos. Nos países desenvolvidos, os impostos sobre as empresas são baixíssimos. E os impostos que os donos das empresas pagam sobre a renda dos donos, aí sim são altos. Sabendo que sobre a renda alta e da empresa é baixa, o dono não tira o dinheiro da empresa. Porque se ele tirar, uma grande parte vai para o governo. E em vez de tirar, ele deixa o caixa lá e reinveste tudo na empresa. E aí, com impostos baixos, sobra muito mais caixa para abrir novas filiais, comprar mais máquinas, expandir os negócios, contratar novos funcionários, gerar novos empregos. E isso aí movimenta a economia, gera emprego, gera renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, várias empresas bilionárias como a Amazon e a Uber operam todo mês no prejuízo. Os donos não tiram um real da empresa. E todo o dinheiro que eles ganham é reinvestido dentro da empresa em crescimento, expansão, contratação. E mais uma coisa, os impostos baixos atraem empresas do mundo inteiro para dentro do Brasil. Se elas verem que o Brasil é uma terra próspera para empresas, empresários do mundo inteiro vêm e ou criam as filiais no Brasil ou trazem a empresa para o Brasil. O que vai gerar mais renda e mais emprego para toda a população. Porém, se impostos forem muito altos exatamente do jeito que é hoje, várias empresas vão morrer antes de começar. A morte de CNPJ aqui no Brasil é gigantesca. Por quê? O empresário fica sufocado. Com tantas guias de impostos, com a alta carga tributária, tudo isso contribui para a morte da empresa. E as empresas internacionais de fora do Brasil não abrem filiais no Brasil e não vêm no Brasil. Por quê? Porque a operação daqui dá prejuízo. Até empresas que estão aqui saem do Brasil porque os impostos estão dando prejuízo. Esse foi o caso da Ford aqui no Brasil alguns anos atrás. Imagina quantos empregos foram perdidos. Os países desenvolvidos resolveram o problema de uma maneira muito simples. Eles conseguem aliviar os impostos das empresas e, ao mesmo tempo, arrecadar muito dinheiro em cima dos mais ricos de uma maneira muito mais simples. Como, Daniel? Mudando a forma de cobrar os impostos. A maioria dos países envolvidos cobra os impostos sobre a renda e não sobre o consumo, como faz o Brasil. Olha, por exemplo, os Estados Unidos. A maior potência do mundo arrecada 44% dos impostos totais em cima da renda. No Reino Unido, 38% dos impostos totais arrecadados vêm da renda. Enquanto no Brasil, apenas 21% dos impostos vêm da renda. E aí, ao mesmo tempo, somente 18% do total de impostos que os Estados Unidos arrecada vem do consumo. Na França, 25%. Reino Unido, 30%. E no Brasil, 44% dos impostos vêm do consumo. Na Argentina, que tá muito pobre também, a população tá na pobreza, 52% vem do consumo. No México, que também está pobre, 54% vem do consumo. E mesmo esses países que estão arrecadando a porcentagem maior sobre o consumo, mesmo lá, eles ainda estão cobrando impostos mais baixos e mais baratos em cima do consumo do que aqui no Brasil. E quando você olha para os outros impostos, os impostos que os ricos realmente pagam, além do imposto de renda, em todos os países envolvidos, eles são maiores. Por exemplo, nos Estados Unidos, 12% dos impostos vêm das propriedades. No Reino Unido, 12% dos impostos vêm das propriedades. No Brasil, 6%. Você achou mesmo que a reforma tributária foi feita para aliviar os mais pobres e cobrar dinheiro dos mais ricos? Não foi isso que aconteceu. Por que não, Daniel? Porque o verdadeiro imposto que o rico paga, que é o imposto sobre renda, propriedades, investimentos, contribuições sociais, esses aí, que não tem como o rico fugir, receberam pouca, ou melhor, quase nenhuma atenção. A reforma tributária, do jeito que ela tá, é uma receita para o Brasil ficar pobre no longo prazo. Por quê? Porque as empresas e as pessoas mais pobres vão ficar lotadas de impostos. O dinheiro do mais pobre vai perder o valor e o Estado continua montado em cima de quem ele realmente devia ajudar. Vou encerrar esse vídeo com a frase do Olavo de Carvalho. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la?